Bom dia pessoal de Osasco, vamos lá para mais um bloco de questões da lei orgânica, questões inéditas para vocês, tá? Você que não adquiriu ainda o pdf de questões da lei orgânica e você que já adquiriu, vocês vão receber um bônus grátis muito, muito em breve, tá? Assim que eu terminar o estado dos servidores e quem comprar vai entrar no grupo, tá? Quem comprar os dois materiais vai entrar no grupo e vai ficar recebendo atualizações de questões, tá? Sem custos adicionais. Então, compre aí o material da lei orgânica, tá? Pessoal, preço baratinho para vocês, certo? Mais barato que o custo que eu tenho de fazer o material. Então, vamos lá. Primeira questão de hoje. O servidor titular de cargo de professor será aposentado voluntariamente desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos, exceto, letra A, 55 anos de idade se mulher e 65 de idade se homem. B. 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções do magistério, na educação infantil, no ensino fundamental ou ensino médio. C. 10 anos de efetivo exercício de serviço público. D. 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe e a carga horária em que for concedida a aposentadoria. Item correto, letra A, B, C ou D. Pois é, pessoal. O gabarito da questão aqui começou mal na letra A, tá? A mulher é de 57 anos, tá? E o homem é de 60, certo? Aumentou para homem, diminuiu para mulher. 57 anos de idade se mulher e 60 se for homem. Beleza? Questão número 2. São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público, certo ou errado? Pessoal, o gabarito da questão aqui está errado, tá? Porque não é após dois anos, certo? Mas sim, três anos. Ok? Três anos. É o que dá o artigo 82 na sua tela. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso. Olha lá. Terceira questão. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados em concurso. Item 1. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 2. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável. Será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, com o direito à indenização aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. 3. Extinto o cargo declarado a sua desnecessidade, o servidor estará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Quais estão corretas? Letra A. 1, 2, 3. B, 1 e 2. C, 1 e 3. O D, 2 e 3. Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra C, tá? O item 2 está incorreto, ok? Artigo 82, parágrafo 2º. Invalidada a sentença, a demissão do servidor estável será ele reintegrado, beleza, né? E o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem. Agora vem um erro, tá? Não haverá indenização nesse caso, tá, pessoal? Sem direito à indenização, certo? Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, certo? Então, nesse caso aí de recondução, não haverá indenização, beleza? Pessoal, era para ter outra questão, mas o slide errou, tá? Então, vamos lá. Última questão de hoje. Finalizamos a aula de hoje, pessoal. Deu vocês um ótimo sábado para vocês, tá? É isso aí, gabarito correto. Artigo 83 da sua tela. É isso aí, pessoal. Me despeço agora, tá? Fique com Deus. Bons estudos. Um ótimo fim de semana a todos vocês aí. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau.